Será que vira noite? Vira, né? Com certeza, com certeza a gente vai virar noite aí hoje. Qual o melhor bloco desse carnaval que você tá achando? Beija eu, né? Beija eu, né? Beleza? Como é que é? Naquele pique, beija eu que eu vejo você. Vai aguentar o restante das noites tudo ou não? Oi? Vai aguentar o restante das outras noites ou não? Vamos aguentar! Bora, filho! Bora, bora! Aí, vamos dar uma olhada aqui no bloco sem censura, né? Onde nós estamos registrando tudo. O JP, como sempre, né? Está aí, ó. Ó, ó. Bloco sem censura. Muito animado, por sinal. Estamos aqui mostrando pra vocês como é que está aqui. Aqui, até os pequenos, né? Até os pequenos estão aí. Porque realmente, né? Os pais, os pais trazem a criançada, né? Pra pular. Aqui todo mundo se divertindo. Cara, como é que está o embalo aí pra essas noites de carnaval? É, está ótimo. Agradecer a Deus primeiro pela oportunidade, né? Estou suado já. Mas agradecer a Deus pela oportunidade. Estamos aqui em mais um carnaval. Esse é o meu bloco. O bloco que eu participo. Esse é o terceiro ano do nosso bloco. No primeiro ano, nós ficamos em segundo colocado. No segundo ano, nós ficamos em primeiro colocado. E esse ano, nós estamos tendo toda a expectativa de ganhar novamente o seu primeiro colocado. Tá certo. E vocês estão compostos de quantos, mais ou menos? 180 pessoas. 180. E vai aguentar aí até o final? Ou como é que é? Até o final da noite, igual nós fizemos essa noite passada. Nós fomos embora. Eu mesmo fui embora às 5 horas da manhã. E convidar você para participar do Carnaval de Barra do Gato, que está muito bem organizado, muito bem arrumado. E parabenizar todos os blocos por estar participando dessa grande festa, que eu sou apaixonado em carnaval. Faz tempo que está precisando desse carnaval de rua desse jeito, né? É, nós passamos um momento muito difícil, né, Zé? Aí deu uma parada, deu uma trégua, mas estamos montando o carnaval com toda a força. E se Deus quiser ano que vem, no outro ano, nós vamos estar aqui junto e festejando. Agora a tendência é só crescer mais o tempo do bloco e a quantidade, né? É isso mesmo. É o nosso terceiro ano, como eu disse. E convidar você para participar ano que vem do Bloco Sem Censura. O bloco mais animado de Barra do Gato. Valeu, tudo de bom e de sucesso para você. Obrigado. E o negócio é só festejar com maior simplicidade, sem nem briga e sem nada. Sem briga, sem nada, sem confusão. E apresentar para vocês o nosso bloco. Um grande abraço. Valeu, valeu. Tá aí. Vem cá, conta para mim, como é que está o ânimo para esse ano de carnaval aqui na Barra? Tá ótimo. Está todo mundo muito alegre para tudo isso. Depois da pandemia, é sempre bom ter de volta o carnaval, festival. Muito bom. Você é moradora daqui? Sou. Muitos anos que não tem animação assim de rua, né? Sim, sim, faz tempo. Qual que é o seu nome? Ana Luíza. Ana, obrigado e sucesso. Boa festa. De nada, obrigada eu. E aí, olha aqui, como é que está a galera? Vem cá, como é que está o preparativo aí para essas noitadas de carnaval? Cara, eu vim de Rio Verde, simplesmente por aqui, para a Barra do Garças. Com um pensamento muito positivo. E é o que eu estou achando aqui, muito positivo. Parabéns. Parabéns pelo município, parabéns pelo estado. Seja bem-vindo ao carnaval 2023. E o corpite, vai aguentar até o final? Nossa, o corpite eu não sei. Mas que o fígado que toma conta, toma. Tá certo, tá certo. Qual que é o seu nome mesmo? José Bruno. Valeu, José Bruno. Boa festa para vocês, tá aí? É, pessoal, está todo mundo aqui curtindo. Olha aqui quem eu achei aqui. Bebeu, né? Parecendo com o Bebeu, né? Como é que parece assim o Bebeu lá do Pontal, hein? É doido. Aparente não, né? Não, sou amigo dele. Como é que está o preparativo para a festa aí desse ano? Bom demais, graças a Deus. Estamos aí na luta. E nós vamos ser campeão esse ano, você vai ver. Preparou o Figueiredo? Já. Vai aguentar, será? Vai. O que é o seu nome? Leidmar. Leidmar, sucesso para você, tá? Boa festa. Está aí a galera aqui, todo mundo preparado aqui para esse momento de carnaval, né? Olha aqui, cara. Gente boa é que nem o Marcos, que sabe dar entrevista, sabe conversar, não perde aquele espírito de dar uma entrevista, boa entrevista. Como é que está o Figueiredo aí, Marcos, para esse carnaval? Está 100%. O bloco, já faço parte do bloco há algum tempo, está 100%. O bloco, esse ano, vem com tudo. Cara, eu vi que o Sem Censura também não está perdendo aquele pique, né? Várias gente, várias idades não tem essa de querer colocar, ou mais velho ou mais novo, né? Está todo mundo nesse baco-baco. Graças a Deus, o bloco é para todas as idades, Sem Censura na veia. O fígado está preparado então, Marcos? 100%. 100%, Sem Censura. Sucesso para você, está aí a galera aqui do bloco Sem Censura. Não, aqui não aparece, aqueles que não querem aparecer, mas acaba se aparecendo. Deixa eu conversar aqui, qual que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, como é que está o pique do carnaval desse ano para você? Está ótimo, depois de quase três anos sem carnaval, esse ano foi... Eu vi que você, pelo menos Samba, ontem eu estava registrando ali, você foi uma das pessoas eufórica que levou a galera a delírio e colocou todo mundo para pular carnaval. Que bom, que bom que todo mundo gostou, né? É verdade, é verdade. Olha aí a galera aqui, todo mundo curtindo aqui o nosso bate-papo, nossa entrevista. Vem cá, como é que está o Figueiredo aí para esse ano de 2023? Muito bom, cara. E a animação, como é que está? Ixi, ótimo. Tá certo. E a animação, acende. Você acha que vai ser campeão, como é que é? Ah, campeão. Sim, né? Ixi. O que é o seu nome? João Vitor. Valeu, João. Viu, que bom. Aí, galera. É dessa forma aí, ó, que nós vamos trabalhando, nós vamos mostrando. Está aí todo mundo já preparado. Está aí. Filma nóis. Filma nóis. É nóis, é nóis que filma. É nóis que filma. Como é que está o preparativo para o carnaval, cara? Rapaz, o preparo do carnaval está incrível. Parabéns ao doutor Adilson. Parabéns à Secretaria de Turismo e Agricultura. Todo mundo, parabéns. Um beijo. Parabéns você que está aqui cobrindo. Ei, deixa eu falar um negócio. Para melhorar, sabe o que tem que fazer? Botar você lá em cima, porque você é o melhor, papai. Esquece. Vem cá, qual é o seu nome? O seu nome que você falou? Meu nome é Bruninho. Prazer. É nóis. Seu nome? Cauã. Como? Um dos melhores carnaval. Tem até hoje, depois ainda do corona. Está sendo um dos melhores carnaval. Estava faltando, né? Estava faltando o carnaval animado, o carnaval de rua. Isso é cultura brasileira, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Que nota você dá para esse carnaval desse ano? Mil, mil. É porque eu sou difícil. Eu dou nove e meio, nove e meio, nove e meio. Tá, Jóia. Obrigado. Valeu, galera. Está aí a galera aí. Algumas pessoas que gostam de dar entrevista. Vem cá, deixa eu falar. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela. Isabela está muito bonita. Isabela, como é que está preparativo para esse carnaval que você está vendo do seu ponto de vista? Nossa, está incrível. Maravilhoso. Eu, primeira vez participando do carnaval, né? Isabela Negrão, de Barra do Garças. Você é moradora daqui mesmo? Então, tem um ano e pouco que eu estou morando aqui, né? Então, eu estou recente que ir, mas... O que você está achando dessa organização, apesar que faz 20 anos que não tem carnaval de rua? Agora retornando. Apesar que tem tempo, está maravilhoso, né? Vamos aproveitar agora o carnaval. Nós brasileiros estamos precisando ganhar. Ô, amiga. Não, está maravilhoso. Gente, sério mesmo. Agora só falta ganhar em primeiro lugar. Só ganhar, com certeza, né? Seja que Deus quiser, o importante é participar e curtir. Isso. O fígado está preparadíssimo para o restante das noites? Ah, é, apesar que eu estou sem bebê, mas hoje eu vou dar uma desequilibrada, porque hoje nós... o momento permite, não é isso? Então, vamos curtir e ir embora. Deixa o que eu quiser. Senhor Isabela, brigadão. Obrigado a você. Está aí. Olha aí, ó. Está aí. Aqui. na área de frente. Aqui está o rei Momo, né? Vou entrevistar porque é amigo do JP. Como é que está o preparativo? Como é que está o embalo desse carnaval, desse 2023? Graças a Deus, está muito animado. Ficamos dois anos sem carnaval, mas esse ano nós viemos com tudo para animar o carnaval de Barra do Garro. Ô, Gildo, você é rei Momo ou não, né? Não. Eu sou organizador do bloco, vice-presidente. E como é que está o bloco para esse ano? Você acha que consegue alcançar o objetivo de vocês? Nós estamos com a expectativa de ficar em primeiro lugar. Está certo, sucesso. Boa. E que vocês vençam como os demais que estão na expectativa. Obrigado, estamos aí. Está aí. Agora começou, né? O bloco começou a andar. Já tem o horário marcado para sair daqui, dessa localidade, há exatamente as 10 horas. Todo mundo aqui, algumas pessoas que estão aqui assistindo o JP, registrando o JP. Todo mundo descendo daquele jeito, né? Olha aí. Ó, a galera está aqui jogando para cima, jogando aqui. Olha aqui. Vamos mostrar aqui como é que é o segredo. Agora vocês vão ver como é que joga, né, esses papel picados para cima. Olha lá. É agora. Vai lá. Vai lá. Joga o bate. Chega o bate. Chega o bate. Chega o bate. É. Está aí. Está aí. Olha aí. Correndo. Conta o tempo. Está aí. Olha aí. Olha aí, galera. Olha aí. É o ritmo de carnaval 2023. Carnaval de outro mundo aqui em Barra do Garças. E nós aqui com o JP do Araguaia, registrando para vocês que nos acompanham. Mas antes, deixa eu pedir para você que não é inscrito aqui no canal do YouTube. Que você se inscreva no canal, clica no sininho, deixa um like, deixa um joinha para o JP. E deixa aí os seus comentários. Está aí. JP é o fera do canal do YouTube. Estamos aí com mais de 40 mil seguidores, com mais de 40 mil inscritos. Estamos levando aí para vocês o carnaval de rua aqui de Barra do Garças, né? E agora, para vocês que acompanham o programa JP do Araguaia, se você não for inscrito, inscreva-se no canal do YouTube. Clica no sininho para estar recebendo novos vídeos, novos vídeos, novas notificações. Deixe um like, deixe um joinha para o JP. E nos acompanhe também nas outras redes sociais. Estamos aqui porque está chegando ali a galera para esse carnaval 2023. Carnaval de outro mundo. Nós estamos justamente bem aqui no centro das atenções. Nós estamos bem aqui no centrão, gente. Bem no centro mesmo. Aqui no porto do Bahia. E agora, chegando ali a turma. Olha lá a galera, olha lá. Está chegando ali, olha lá. E agora, eles vão passar e a turma vão entrar aqui agora. Deixa eu conversar. E aí, Nenê, como é que está a moagem aí? Está boa? Cansativo. E o pessoal dos blocos todos está chegando agora nesse momento aqui no samba. O DT acabou de chegar na cidade de Barra do Garças. E os sete blocos estão aqui animados essa noite. É difícil controlar, né? É complicado, é cansativo. Esse pessoal é muito animado. A gente tem que acompanhar eles. Aê, agora vem entrando aí a turma. Beija aí, eu que eu beijo você. Animação total. Está passando bem aqui no centrão de Barra do Garças. Aqui no porto do Bahia. Estão preparando aqui para levar todo mundo que está aqui lá para a frente do palco. E hoje também tem dois mega super show, né? Para a turma aqui com maior ânimo total. A turma, beija aí o que eu beijo você. Olha aí. Bloco agitadíssimo. Beija aí, eu que eu beijo você. Estão aqui entrando aqui na arena do Porto do Bahia. Como vocês podem ver. Olha aí, ó. Alegria total. É a turma do beija aí o que eu beijo você. Que está entrando aqui agora. É, nessas imagens que vocês estão vendo. É, está aí a galera aí, todo mundo querendo dar o joinha aqui para o JP. E faz parte. Faz parte porque esse é o nosso trabalho do JP do Araguaia. Mostrando sempre que dá. Ó a turma aí, né? Do Conexão. Cidade está passando aí agora também. É, povo aí, todo mundo animado. É, agora vem vindo mais ali, gente. Eu imagino, gente, ali e ali porque é o tal do negócio. É o Carnaval de Rua 2023. E nós mostramos para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Em especial ao canal do YouTube. Não se esqueça. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Clica no sininho. Deixa um like. Deixa um joinha para o JP. E deixa aí os comentários nesse e em outros vídeos. É nóis que filma. Vocês que assistem. Fique ligado que tem muito mais. É animação? É carnaval de outro mundo? É em Barra do Garças, Mato Grosso. Foi agora entrando na passarela aqui no Porto do Baé. O bloco Sem Censura. Trazendo aí o carnavalesco de Barra do Garças. Turma animada. Fazendo tudo que é de melhor. Eu acho que é dessa forma, gente. As críticas vão acontecer? Vão acontecer. Mas o que não vai acontecer é as pessoas quererem fazer uma coisa e não conseguirem. Eu quero aqui parabenizar todos os blocos carnavalescos que estão aqui fazendo. Não adianta, gente. Às vezes, você, que está do outro lado, fazer a crítica. É uma crítica bom. Quando ela seja construtiva. Mas quando ela não seja construtiva, fica ruim demais. Então pode fazer as suas críticas. Pode deixar aí de uns mensagens. Nesse e de outros vídeos aqui do Jatapê do Araguaia. Está aí. Está aí. A ala de frente. As meninas dançando. Está aí. Está aí. Nós vamos ser aqui. Eu quero sempre ficar com vocês. Na primeira mão. Aqui. No programa. O Jatapê do Araguaia. Está aí. Todo mundo está querendo o que há de melhor. Está aí. Todo mundo está aí no Jatapê registrando. Está aí. Sem censura. Aqui entrando a passarela do carnaval. O Jatapê. O Jatapê. O Jatapê. O Jatapê. O Jatapê. Clique no sininho para estar aí recebendo novos vídeos. Novas modificações. Deixe o like. Deixe o joinha para o Jatapê. E deixe aí seus comentários nesse e em outros vídeos. Jatapê. Você é o máximo. Você é o cara. Por isso que nós ligamos em você. Está aí. Todos os trabalhos sendo registrados nas lentes aqui do programa Jatapê do Araguaia. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O meu pensamento apareceu. 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 Obrigado.